Vocês já são irmãs há muito tempo? Sim, pai... Ela tem 19, tem 24. Para não digas, vou zinhar. Há 19 anos. São irmãs há 19 anos. Não, a minha irmã tem 19 anos. Ah, então são irmãs há quanto tempo? Tenho 24, fazendo as contas... São irmãs há quanto tempo, sim? Pai, 5, 6 anos.